Foi o Ed que mandou, todo mundo dançando e arrochando Tá legal galerinha, vem ó, vem ó Trem para Vem arrochando assim, mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer Só falta você, mamãe vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer Tá legal galerinha, vem ó, vem ó Dançando, 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 dançando e arrochando assim Dançando, 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 dançando Oh dança comigo, a mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça, a mão na cabeça Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo que me consome vive meu abdômen Não para onde vai lá, sinta essa emoção Sinta sensualidade, a batida vem dançando Dançando, 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 dançando E arrochando assim mamãe Dançando, 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 dançando Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Dançando, 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 dançando E arrochando assim Dançando, 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 dançando Oh, dance comigo A mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça A mão na cintura, a mão na cabeça A mão na cintura, a mão na cabeça Vou dançando, 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 dançando E a rocha anda sem beber Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo me consome, vive em meu abdômen, não paro de bailar Sinta essa vibração, sinta sensualidade, na batida venha dançando E arrochando vai Dançando, 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 dançando E arrochando vai Dançando, 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 dançando Toma o silvio da viola, vem a ver Vem bala, o arroché da Bahia Vai arrochando sem beber Não vou comer as velas, só vou comer as drogas Dá um, dá um, dá um, dá um Não vou comer as drogas Não vou comer as velas, só vou comer as drogas Não vou comer as velas, só vou comer as drogas Não vou comer as drogas Viola, Viola, só vou comer as drogas Tava em casa me arrumando pra ir pra balada Eu fui calçada bem em rameira da mal furada Não vou comer as velhas, só vou comer as novas Não vou comer as velhas, só vou comer as novas Meias velhas é o palote, a nova perdidinha Não vou comer a lascada, só vou comer as novinhas Só vou comer as novas, só vou comer as novas Só vou comer as novas, eu só vou comer as novas Vinha na Gabiola Você falou, valeu demais, que pena, acabou Eu não sei te tentar, mesmo assim você não quis Você quem planejou, por que que não tá feliz? E ria enquanto eu chorava, pensou que até já não gostava Depois que chegou, foi tarde demais, eu não te quero mais Por eu tô bem baixo Vem comigo, vem O meu foi seu, o meu foi me deixar Não pude fazer nada, é só chorar Ouvir quando você falou, falou, meu demais, que pena, acabou Eu cansei de tentar, mesmo assim você não quis Você quem planejou Essa galera com a mãozinha Não vou mais Eu sou seu Spiderman Eu sou seu Spiderman É no arrocha que eu te pego Tá tudo preparado É no arrocha que eu te pego É no arrocha que eu te pego Rola de amor Eu e minha gatinha de baixo do clube estou Mas tem rola de amor